Eu sou do tipo Não desisto, nunca mais admito Eu cansei de tentar te esquecer Por isso eu te liguei Podia dar pra mim assim Mais um minuto da sua atenção Sei que errei Vacilei, eu pisei com você Mas nunca tive intenção de fazer Você sofrer Porque eu te amo e você sabe Pense bem É verdade, eu não tenho outro alguém Também no meu coração já não tem Espaço pra ninguém Porque nele só cabia Você E você E outra vez você E sempre você Você E você É verdade, eu não tenho outro alguém 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 Eu não tenho outro alguém